Carça branca, pantaneira, vem trazer notícias dela Quando vejo a carça branca, lembro da minha danzela Uma tarde de setembro, oh que linda primavera Eu também desci de branca e entrei na mesma capela Eu casei com minha amada, meu Deus que felicidade Em nossa lua de mel trouxemos pra outra cidade Essa vida é enganosa, que triste realidade E ao passar os longos anos trouxe pra mim a verdade Hoje estou brindendo o sol nessa triste solidão Vem alguém e carregou a dona do meu coração Carça branca, bate asa quando levanta do chão Lembra o seu vestido branco e fico roxo de paixão Eita coisa boa! O programa Sertão em Festa é assim, é muita moda e pouca conversa A gente encontra com os amigos e fala Rapaz, eu gosto de ver esse programa Sertão em Festa Porque você conversa pouco E você vai ver outros programas E os caras só conversam, não tem música A gente liga na televisão, liga no site na televisão Pra ver música Aí o programa não tem música, como é que você faz? Mas é isso mesmo, cada um tem uma maneira de apresentar Eu porque não sei conversar muito Sou muito caladão, então eu vou pôr nem moda mesmo Eu quero mandar agora pra vocês Arim Matea e Marezinho